O que que tá acontecendo na minha casa? Olha aqui, mãe, a carta que eu falei é que não era pra rentar, a carta que tu não tava em casa, mas ele entrou assim mesmo e eu não pude fazer nada. A carta que ele é dono do morro, eu não quero morrer. Ele é dono do morro, ele manda no morro. Quem manda na minha casa sou... Eu. Eu não, eu. É, senhor. O que que você tá fazendo? Tô com alguma dívida contigo, algum botijão de gasto que eu te devo? A senhora está com as contas absolutamente em dia. Então você tá fazendo o que na minha casa? Eu vim pra admirar o corpo cheio de curvas da Sarah Jane. Mas é claro que ela teve a quem puxar. Não, então não puxa meu saco, porque eu não tô com saco, tá bom? Não tô, porque eu já não tô com corpo bom há muito tempo, porque eu só tô na pelanca. Pra tu tá com uma ideia, eu tô lavando louça nua pra meu peito pegar um pouco de água aqui, ó, que fica aqui batendo. Um dia a dia só tá variando o bico do peito, pensando que era mamadeira. Eu tenho pensado, pensado muito na sua filha. É normal. Os homens também, na época que ela fazia filme, pensava muito nela. Principalmente no banheiro. E deixa. Acabou essa televisão. Acabou. Caraca! Eu comprei a coleção completa dos filmes da Sarah Jane. Não sei, tá tudo de cabeça pra baixo. É a tia tarada, a cunhada safada. Ah, isso é muito bom. E a sobrinha gulosa. Tá na graça. Não precisa estar chorado na graça. Por que você vê os filmes, cara? Tem tia, tem sobrinha, tem cunhada. Ai, minha filha é uma garota muito de família, meu filho. Que jovem, filha da mãe. Mãe, você acredita que a polícia, eles foram tão descarados que eles cancelaram a gravação do meu filme? Mas por que? Deve ter tido algum motivo, filha. Só porque eu tava jogando frescobol com quatro rapazes e eu era a bolinha que eles ficavam dando raquetada. Mas a polícia dava pra te proteger, que tu faz isso na praia. A areia entra, assa tudo. Não, e detalhe, o que eles fizeram? Eles confiscaram os equipamentos, mãe. Eles mutaram o diretor. Não, mãe, eu não quero. Acabou. Acabou a minha vida. Acabou a minha carreira. E eu vou embora. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, eu fico arrasado. Ai, eu lixo no maluco. Pessoal, pode ficar tranquila, que eu vou dar um jeito nessa situação. Eu vou resolver essa situação. Olha aqui, canário, você não tem nada muito forte, assim. Você tem alguma coisa muito forte pra eu poder tomar e dormir eternamente? Claro. Uma marretada, certo? Sarajane, olha lá. Eu preciso falar com você. Eu vou produzir o seu novo filme, Sarajane. Ô, Meliciano, o que é? O que você quer de mim? Você quer que eu falsifique umas assinaturas? Você quer que eu te ajude numa saídinha de banco? Conta, vai. Eu sei que você tem muitos talentos, Sarajane. Tenho mesmo. Mas eu quero o que você sabe fazer de melhor. É, o que eu não sei fazer é a buchada, a moqueta, a rabada, essas coisas. Não sei o que eu sei fazer de melhor. Eu quero conhecer todos os seus imóveis, Sarajane. O flat, o conjugado e até a garagem. Comigo, você vai ter que correr o campo inteiro. Quer dizer, se você sobreviver. Eu acho difícil, mas tudo bem. Sara, 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 Jane. Olha, eu vou te falar, quando eu crescer, eu quero ser igual que nem você. Ficar o dia inteiro sem fazer nada. Mas ela deve ter um trabalhão danado, porque, ó, vive estressada. É? Michael, 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 Michael. Isso aí foi o que eu escolhi pra viver. Agora você, amor, cada semana você escolhe uma coisa, né? E faz o quê? Nada. Eu sei bem o que é isso. Eu já quis ser advogado, médico, engenheiro, quis até ser astronauta. É, e optou pelo quê? Dono do morro. Bacana, é bacana. É diferente. Mas eu já decidi, eu vou fazer cinema. Aí, Sara, ele pode dirigir o nosso filme? Nem pensar. Você já imaginou a Michael dirigindo um filme pornô cabeça? O ator fala assim, e aí, gata, tudo bem? Aí a atriz meia hora depois vai falar, e aí vamos fazer um sexo? O que você acha do meu sexo? Não funciona. Faz, mas é o topo. Você não vai ser sim um grande desafio. Mudar a história dos filmes de sacanagem. A Michael, olha pra mim. Acorda. Não, não, não. Olha, eu vou contar pra ela. O que houve? O que houve? Porque tá essa empolgação. Quero me empolgar. Fala. Mãe. Ah. O Melisiano vai financiar o meu filme. Ai, Sara, que acho que deixa eu participar. Só sei fazer isso com a princesa. Que acho que é que eu tenho um cara de boneca. Que boneca é, Annabelle? Oi, senhora. Já fico imaginando, sabe, o cenário. Um hotel, cinco estrelas, aí uma cachoeira caindo assim, umas pedras. Pera aí, Sara Jane. Esse filme vai ter sérias restrições orçamentárias. O filme vai ser feito aqui? Pode ser na laje. Então, a laje é um ótimo lugar pra fazer filme. E você acha que eu quero fazer filme na laje? Nesse muquifo, nem pensar. Mas você é uma ótima ideia. Olha, só economia de grana, Sara. Ih, já tá pensando como produtor, né, miliciano? Então, eu vou agora ver uma, sei lá, uma produtora. Eu conheço uma menina, tem a Vicka. E também tem a Lelê. Eu queria tanto fazer o teste com os rapazes. Ô, Graça. O que que é? É verdade mesmo essa coisa que eu tô ouvindo aqui? Vocês vão fazer mesmo um filme assim? De sacanagem. Ai. É, no bom sentido. Ué, porque tem sacanagem no mau sentido? Tem. Os políticos roubando o dinheiro de merenda. É as obras que não ficam prontas. É a história que é que tu tá votada. É uma obra de Olimpíada que fica aí que nem um elefante branco que ninguém usa pra porra nenhuma. É uma ótima coisa. All right, all right. Entendi. Não, senta que eu não mandei de sentar. Ai, meu Deus. Tá bom? Tá. Mantente de pé pra coisa avarice. Você, vocês assim, vão fazer tudo assim, rapidinho, assim, na pressa, assim, nas coxas mesmo? Nas coxas, não é de outra parte do corpo. É, porque não pode só fazer nas coxas que a coisa não fica bom. Tá? Fiz a brite nas coxas, olha a cara. Ah, bom, então, se é assim, não quero nem ficar aqui pra ver, porque eu tenho horror essas coisas de sacanagem. Ah, eu tô vendo. Tá numa filação nesse vaso que tá horas, ó. Ai, que horror, gente. É. Eu não vou sair, eu vou ficar aqui, que a gente quer que a gente não quer ver pro Bermadeira. Eu vou assistir, que a gente quer que eu goste de filme. Tu vai assistir o quê? O quê que tu vai assistir? Nossa... O quê? Graça! Dá um pulinho aqui, Graça. Olha... O que que foi, Mocinho? O que que foi? Chegou essa encomenda pra você. Ah, esse daqui é o colchão em frape aí pro filme da Sarah Jones. Quer dizer, então, que essa história de filme de safadeza é verdade? Aham. Esse mundo tá perdido. Tá perdido mesmo. E eu tô doido pra me perder junto com o mundo? Porque quando a gente tem um homem dentro de casa que não dá no couro, eu quero é buscar os outros pra dar no meu couro. Ah, tá bom. Ah, o quê? Tá bom. Passa, negão! Pô. O que foi, que foi, que foi, filha? Quer um remédio de estargia preta? Mãe, onde você arranja esses remédios aí? Ah, eu arrumo aqui numa clínica clandestina. Consegui um dia desse, que eu tava com uma ratoeira muito tempo guardada. Fui lá, comprei um camundongo. Botei em casa, pronto. Botei pra uso. Mas me fala, o que que tá com essa cara aí de comida ressecada de geladeira? Ah, ninguém quer fazer o meu filme comigo, mãe. Todo mundo falou que a comunidade tá perigosa. Eu não sei que essas palhaçadas dos pessoal falam assim, ah, lá na comunidade só tem tiro. Ai, porra! É engraçado que isso não acontece com homem bonito, né? Tu não fala assim, homem bonito, e aparece um, né? Que aí é homem... Que lá, o senhor? Me chamou? Ô, 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 mãe. Fala. Sei o que eu posso fazer. Com essa tal liberdade. Se estou na solidão pensando em você. Mãe, por que que você tá cantando essa música? Porque você me deu a deixa e eu engatilei. Eu andei errado e eu vencei na bola. Você vai me ajudar a resolver? Pode deixar que eu vou resolver pra você. Lá, 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 lá. Vocês vieram pro teste, né? O teste, deixa eu ver. É, tá bem, né? Nossa senhora, tá bem madura. Eu acho que tá madura, não dá? Quando tá madura funciona assim, os gominhos. Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, dá pra contar todos. Mamãe! Fazer o teste, me ajuda. Caramba, é o ex-ator do teste, garoto. Vai, vai. Ai, meu Deus. Pra ver se tem força. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ai, eu queria fazer o teste daquele filme do macaco. Ai, vai, vai, vai! Ai, gente, é bom que eu gosto. Ai, chegou a acender o meu farol, aqui, ó. Ai, tá aí, oi. Ai, tá aí, oi. O que você tá fazendo aí? Que mal do seu ex, Sarjani? É, tava passando o teste com ele. Dona Graça, esse filme nem tem roteiro. Preparação corporal. Nunca trabalhou pro cinema. Marjani, Sarjani, você precisa mesmo contracenar com um homem? Você acha que tá pouco? Não, porque não precisa ser só um, né, mãe? A gente pode contratar todos eles. Eu acho que pode ser todos os três, o que você acha? Eu não tô gostando nada desse filme. Não tô nada satisfeito. Eu vou repensar esse filme. O quê? Repensar esse filme! Eu vou repensar esse filme! É, rapazes, fica só um... Ai, caiu minha cor. É, fica só um pouco aqui. A tia já volta, tá bom? É, a tia vai contratar os três. Sai. Agora tá certo, sai. O que que foi, Sarjani? Toda hora a gente tá fazendo essa cara de muxoxocho. O que que é? Ah, fico chateada, né, mãe? Ilha, se a vida vai colocar um pedregulho na tua frente, tu vai parar? Botou outro? Chegou no céu. É isso. A vida é amarelinha, garota. Não pode ficar parada, não. E aí, o que que eu faço agora? Não sei. Eu falei pra você fazer um monte de coisa. Eu falei pra tu estudar. Tá vendo? Estudar, você falou pra eu ser pedinte. E cê acha que pra pedir não tem que estudar? Cê acha que pra chegar qualquer um consegue fazer isso? Não, tem que ter dó.